Música Boa noite amigo Telenauta, hoje é uma sexta-feira, 18 de dezembro de 2015. Estamos mais uma vez aqui na TV Diário do Sertão, na nossa querida e amada Cajazeira, para darmos início a mais um programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita, Oi Sirinejo Caminho. E tem como meta levar até você, amigo Telenauta, mensagens de paz, de conforto e de esperança. E agora vamos refletirmos sobre a mensagem Conto de Natal. A noite é quase gelada, contudo, Mareazinha é a manhã de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos londes, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu? Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beija, menina triste, sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente, vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida, deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao fogo. Abatida, fadigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo, sujo e fala, doce e branco. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus. Hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Não lhe lembra mais alguém? Ela em lágrimas disse, eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, queria, queria que ele me desse um bolo de padaria. Depois de comer então, e após o rio contente, queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois, queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja, você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas, o Senhor, quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz. Sou seu amigo de sempre, minha filha. Eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, Pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia. E dormiu, vendo-se outra em santo deslubramento, Aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abriu a porta, Um corpo caiu de leve. A menina estava morta. O editorial dessa semana, de respeito ao tema, Nome de Jesus, Natal. O nome de Jesus, Natal, foi de autoria de Maria Dolores. Natal é luz de Deus que nos alcança. Em casa triste, mãe exclama, reverente Jesus, salva meu filho infeliz e doente em ti. Senhor, é a nossa última esperança, tem vizinho a mansão, ouve-se voz pungente. Jesus, roga o socorro. Sei que a morte avança, Jesus cura meu pai. Dizia uma criança mostrando o coração terno e inocente. Um juiz, num salão, consulta um livro e pensa, O que faria Jesus, lavrando esta sentença? Jesus, um nome só em milhões de louvores. Bastou que Deus nos concedeu para milênios. Natal é a gratidão aos mais sábios dos gêmeos, que nos conduz a paz e afasta as nossas dores. E nesse clima de Natal, o Mensagem de Esperança em seu momento musical irá apresentar a melodia Natal Todo Dia com o Grupo Roupa Nova. Um clima de sonho se espalha no ar, Pessoas se olham com brilho no olhar, A gente já sente chegando o Natal, É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, Os desconhecidos irão se falar, E quem for criança vai olhar pro céu, Fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, Se a gente é capaz de toda essa magia, Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia, Se a gente é capaz de espalhar alegria, Se a gente é capaz de toda essa magia, Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia, Um jeito mais manso de ser e falar, Mais calma, mais tempo pra gente se dar, Me diz porque só no Natal é assim, Que bom se ele nunca tivesse mais fim, Que o Natal comece no seu coração, Quem seja pra todos sem ter distinção, Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, O melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, Se a gente é capaz de toda essa magia, Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia, Se a gente é capaz de toda essa magia, Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia, Natal, 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 Natal. Natal, Natal, Natal. Natal, 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 Natal. Natal, 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 Natal. Natal, 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 Natal. Natal, 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 Natal. Um clarão ou uma centelha etérea? Na questão 88a, indaga novamente. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representa-se de ordinários gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no no alto da cabeça porque aí é onde está a sede da inteligência. Na questão 89, Kardec pergunta novamente. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-lhe com rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Agora, amigos telenautas, vamos ao módulo Fatos e Notícias. São acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E o tema dessa semana, já que estamos nesse clima de Natal, é o Natal de Jesus. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural, o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos ouvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada ano. Não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros, que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos levou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, reestabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessária. É o passo definitivo para a descoberta de nova sementeira do serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores, do que nós mesmos, e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do Amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o ano novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a Ele cinco minutos de pensamentos e atividades. E a breve espaço, nosso Espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita e boa vontade, para com as criaturas nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer e crescer, na mangendoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão, iluminados para nós. Agora, vamos mais a um bloco comercial. E, durante o instante, estaremos de volta com o programa Mensagem de Esperança. TV Diário do Setão, de Cajazeiras para o Mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu o saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, porque faz tudo certo, nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeirense. Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Estou muito feliz falando a verdade, eu nesta cidade, sou cajazeira, Doutrinários, Filosóficos Morais e de Autoconhecimento. E a pergunta desta semana é sobre a indiferença. Dá-nos a impressão de que cresce, hoje, o número de pessoas indiferentes. O que a indiferença? E de que padece a indiferença? A indiferença em qualquer situação em que se expresse é a morte da ação que induz a criatura ao progresso. O indiferente padece de um estado mórbido, que o domina pouco a pouco, ameaçando-lhe o equilíbrio, anulando as motivações que o capacitam para a luta. Seja como for que se apresenta, a indiferença denota ausência de vida de ideal vitalizador. Quem sofre de tal contingência, deambula em estado de transe, sem estímulo para liberar-se. A pessoa indiferente, no entanto, não ouve e nem quer ver. De alguma forma, acomodando-se à situação mental e física em que se mergulha. O grupo Espírita, o ensino de Deus do Caminho, tem a seguinte programação semanal. Nas segunda e nas terça, nós temos o atendimento fraterno e estudo do Evangelho, que começa às 18h30. Às quarta-feira, a gente tem aquele estudo interno, aqui é o ESDE, que a gente está de licença até fevereiro. Às quinta-feira, temos as palestras públicas doutinárias, a partir das 20h. Às sexta-feira, no caso hoje, logo após o programa, temos a evangeloterapia, a partir das 19h. E amanhã, fechando a semana, a partir das 8h30 da manhã, a evangelização infantil. Que também está de recesso. Também está de recesso, né? Então, só a gente está trabalhando, né? Mas também a gente vai entrar hoje em recesso. O Grupo Espírita, o ensino de Deus do Caminho, a sua sede, fica na rua João Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos agora ao quadro Notícias do Movimento Espírita. E o tema dessa semana é o verdadeiro sentido do Natal para o Espírita. O Natal para o Espírita representa a comemoração do aniversário de Jesus. O dono da festa é o mestre. Quem deve receber os presentes e as homenagens é o aniversariante, e não nós. O aniversariante tem os seus convidados, que são os pobres, os deserdados, os coxos, os estropiados e os sofredores. Será que realmente somos convidados de Cristo nessa festa? Qual é o presente que devemos lhe oferecer? E o que ele gostaria de receber? Sabemos que o que ele mais quer é que cumpramos a vontade de Deus, nosso Pai. E todos os dias renovamos os nossos compromissos no Pai Nosso, dizendo, Seja feira a vossa vontade. Será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos nessa festa ou fomos barrados? A maioria de nós, mesmo espíritas, ainda vemos o Natal como uma festa de consumo, reforçando o culto ao materialismo e à materialidade, trocando presentes entre si, quando, em verdade, não somos os homenageados, nem a festa é nossa. Será que Cristo se sente feliz com isso? A nossa reverência ao Cristo deve ser em espírito e verdade apenas, buscando somente materializar a vontade do Pai que está em todo o Evangelho. E como deve ser esta comemoração? Com uma prece, uma reflexão sobre os objetivos alcançados, com uma análise crítica interior, onde possamos verificar se os compromissos assumidos antes do reencarne estão sendo cumpridos. Porque o único e maior objetivo que temos na presente existência é de edificar em nós o bem. Para esse desiderato, acertamos de forma pessoal e intransferível com Cristo o mandato de renovação. Nosso compromisso é o de nos conhecermos melhor, conformando nossa vida com a vontade de Deus, de nos reformarmos intimamente e nos tornarmos homens e mulheres de bem, edificando dentro de nós o belo, o bem e a justiça. Infelizmente, Papai Noel ainda é mais importante que o Cristo. O Cristo ainda se encontra desvalorizado e esquecido dentro de nós. Nossas mesas estão fartas e se fala muito de solidariedade, mas não se tem sensibilidade ainda com a dor alheia. Nos falta consciência. Falamos muito, mas ainda não sentimos a fraternidade pulsar o coração. Estamos reféns e prisioneiros das aparências do materialismo, dos cultos exteriores, do consumismo, colocando em segundo lugar o reino do Espírito, o reino de Deus. Os interesses espirituais ainda não têm vez nem voz em nossos corações. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Deve ser o de autoconscientização, buscando a comunhão com os valores do bem, ligados ao interesse do Espírito e da vida imortal. Porque a Terra, para os encarnados, é apenas um curso de pequena duração e ninguém fica na escola da existência inteira. Um dia voltamos para casa para avaliar os deveres realizados. O que nos atrai não são as boas ideias, mas os interesses. A doutrina do Cristo, cheia de boas ideias, está conosco há mais de dois mil anos e não mudamos o suficiente. Infelizmente, ainda não fomos atraídos por esses ideais. Mas, à medida que evoluímos pelo estudo, pelo amor e pela dor, mudam os nossos interesses e aí sim vamos crescendo. Quanto mais sepultamos as nossas vaidades, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, mais somos atraídos pela luz do Cristo e nos tornamos felizes. O que representa a Estrela de Belém para os Espíritas, representa a luz protetora dos planos superiores. Resumindo, uma infinidade de Espíritos luminares que vieram assistir e dar o suporte ao Cristo em sua tarefa de orientação e exemplos para todos nós. Será que lembramos dos companheiros que estão nas zonas umbralinas no Natal? E como se sentem esses nossos irmãos? A espiritualidade nos ensina pelas penas de Chico Xavier, que alguns nem sabem dessa data ou comemoração, Outros que se encontram em situações melhores sentem-se extremamente tristes por estarem afastados dos seus familiares. Outros ainda vivem refletindo e lamentando as oportunidades perdidas e sofrendo a dor da saudade da separação, em razão da resistência e da rebeldia, em não aceitar o processo de mudança e transformação no caminho do bem. A falta da reforma íntima nos afasta de quem amamos. Muitos filhos, maridos, esposas demoram a encontrar-se na erraticidade, em razão do mau direcionamento do livre-arbítrio, tendo em vista seus investimentos no mundo material, nas fantasias, nas ilusões, em detrimento do sentido real da própria existência. A fuga no enfrentamento dos desafios ou o desprezo de buscar a prática das lições do bem nos causa muita dor moral. Natal é isso aí, renovação permanente. Todo segundo é hora de mudar para melhor, amando, servindo e passando nesta vida com trabalho no bem, na solidariedade, na tolerância, com muita fraternidade. E então, vamos pensar nisso? Agora vamos para o bloco Dicas de Livro. Hoje nós temos o tema da Manjedouras a Emaus, de Wesley Caldeira. O profeta Isaías diz que ele é o admirável conselheiro, o príncipe da paz. João Batista exclamou, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mateus chamou-o de rei. Marco, Marcos, aquele que faz maravilhas. Lucas se emocionou com o salvador dos perdidos. João louvou o verbo do princípio, o mestre divino, a luz do mundo. Um espírito infeliz reconheceu, Bem sei quem tu és, o santo de Deus. Paulo encontrou nele o pacificador. Para a falange do espírito de verdade, ele é o guia e modelo da humanidade. E Allan Kardec o definiu Espírito puro, enviado de Deus, médium de Deus. O que podemos saber sobre Jesus e o seu histórico? Em que cenário humano chegou sua mensagem e exemplificação? Como foram seus primeiros anos e seus laços de família? Quatro círculos de seguidores se formaram ao seu redor. Jesus teve discípulas? Como combateu pacificamente os desacertos religiosos de seu tempo e renovou a lei antiga? De que maneira sua visão de Deus aclarou o caminho da filosofia? Embora trouxesse nas mãos da palma da concórdia o que determinou o calvário e o que, de fato, aconteceu naqueles dias? Como entender sua ressurreição? Por que sua doutrina de esclarecimento, de tolerância e de perdão foi desnaturada com os séculos? Esses e outros temas são analisados nesta obra, oferecendo ao leitor uma moldura da vida de Jesus, da manjedoura a Emmaus, capaz de facultar melhor entendimento de seu ensino imortal. Vamos agora aos nossos comerciais. Voltamos daqui a pouco. TV Diário do Setão De Cajazeiras para o Mundo Eu sou de Cajazeiras a nossa cidade Terra da cultura que me deu saber Foi o Padre Rulim que nos abençoou Cidade que ensinou ao Paraíbalê É lindo ver o Cristo de braços abertos Porque faz tudo certo nesta vida vence Estou muito feliz falando a verdade Eu amo esta cidade Sou Cajazeirense Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança Amigo Telenauta Estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar E inicie hoje mesmo o Evangelho no Lar É o maior investimento que você pode proporcionar para a sua família Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho E adquira objetos de baixos custos e em boas condições de uso Sua localização é na Estrada do Cocodé Por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira E o seu funcionamento ocorre nas terças e quintas e sextas pela manhã Nas segundas, quartas e sextas à tarde E no sábado pela manhã e pela tarde Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra Quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor Quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade Dentre outras variadas reflexões Sentimos falta de ensinamento que nos dê Note seguro e confiável para seguirmos adiante Um a dias melhores E encerrando o programa desta semana Chico Xavier em uma das suas psicografias falando sobre Natal Ele reforça que Jesus Cristo entre os dias 24 e 25 Ele vem à Terra, viu Nelson? Ele regressa com uma equipe à Terra Justamente para recolher aqueles espíritos desolados Que se encontram em sofrimento Então podemos também ser instrumentos conjuntamente com Jesus Então que esse espírito de Natal Em que as pessoas ficam mais fraternas Trabalham mais a humildade O amor ao próximo Que esse espírito ele permaneça no ano inteiro Sempre visando o melhoramento e o amor ao nosso próximo Então nós do programa Mensagem de Esperança Desejamos a todos vocês, amigo Telenauta Um feliz Natal Cheio de sabedoria, de paz e de amor E deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores Que trará para a sua vida esclarecimento diverso Sobre temas do nosso cotidiano No caso, a gente está se despedindo de nós Mais uma vez eu digo, sempre no final do programa Mas vamos ficar mais um tempinho com o Raul Teixeira E o tema de hoje é Jesus e seu Natal Hoje, que para a gente é como fosse o nosso Natal O programa hoje foi todo especial sobre o Natal E também falando sobre o bem que cada um de nós tem dentro de si Eu vou dar uma improvisada Para variar, né Tem uma mensagem Que Chico Xavier psicografou Tem alguma controvérsia, né Alguns dizem que não foi de Emmanuel Mas o que importa é o teor da mensagem É o conteúdo dela E Chico, no início da década de 60 Entregou essa psicografia Há duas pessoas que são Acho que vieram iluminadas Para fazer tantas mensagens Que todos nós passamos no nosso dia a dia Sempre a gente tem alguma mensagem Que ele transformou em música Para o nosso dia a dia E Essa mensagem que eu queria tentar passar para vocês Não é minha praia Mas eu vou tentar Né, Samir? A Deve estar sabendo É o seguinte Roberto Erasmo Vou tentar passar para vocês O homem Que é mais ou menos assim Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo Pra seguir Lá, 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 lá Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra Oh, Jesus Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Programa ao vivo é assim mesmo É assim mesmo Pai, deu um nervosismo, né Infelizmente Eu esqueci A última frase, né Mas O que a gente O que a gente queria passar é o seguinte De que Essa semente do bem Todos nós Jesus Deus quando nos criou Plantou essa semente dentro de cada um de nós E Só depende da gente, né Com a Nossas atitudes Com as nossas ações Fazê-las brotar Né Crescer E no dia que ela chegar Dar flor do bem A gente tenha Quem sabe, né A honra, né A alegria De entregá-la Na mão do nosso Mestre Jesus Então tenha todos Um ótimo final Um ótimo final de semana Um excelente, né Natal Ano novo Com muita paz Com muita bênção divina E até 2016 Com o programa Mensagem de Esperança Até lá E boa noite Amém Nos tempos da antiguidade, nós encontramos uma festa muito curiosa, realizada na Europa Ocidental. Era uma festa em honra do Deus Apolo, que demarcava oficialmente a entrada do solstício de inverno. Essa festa era marcada no dia 22 de dezembro, quando entrava oficialmente a vigorar o inverno europeu. E essa era uma festa que reunia muita gente, principalmente em Roma, porque o Templo de Apolo em Roma levava muita gente de todas as regiões dominadas por Roma, arredores, para a festa que tinha lugar na capital. Essa era uma festa que hoje nós chamamos, os historiadores chamam, de uma festa eminentemente pagã. Porque durante três dias, o povo se unia em torno da figura do Deus Apolo, que representava o sol. na hora em que o céu da Europa se toldava, que a neve começava a cair e que o sol desaparecia, o povo fazia procissões, evocando a presença do sol, que sempre passava no carro de Apolo. Apolo era a Apolo que conduzia no seu carro o sol. E na Europa Ocidental, era comum que as pessoas, principalmente as donas de casa, pusessem as frutas das diversas estações para secar, para desidratar, a fim de que pudessem comê-las no inverno. Preparavam pães, alguma peça de tecido, para que nesse dia pudessem trocar entre si, as vizinhas, os familiares. Só entre as senhoras isso acontecia. E ao lado de tudo isto, se homenageava o solstício. Foi graças a essa festividade, em honra de Apolo, que surgiu o Natal, o Natal de Jesus. Porque todos sabemos que ninguém jamais descobriu ao certo qual foi a data em que Jesus nasceu. Uma vez que houve, depois do seu nascimento, mudança de calendário. Passamos a viver sob o calendário de Dionísio o Pequeno, e o Abade Dionísio Exíguo, ou Dionísio o Pequeno, foi aquele calendário que colocou dois meses novos no calendário até então existente. Os meses de julho e agosto, os dois com 31 dias, em homenagem ao imperador Júlio César, ao imperador Augusto, e como os dois eram meses em homenagem aos dois grandes imperadores, não podia um ter mais dias que o outro. Foram tirados dois dias do mês de fevereiro, que passou a ter 28 dias. Ora, nesse trabalho de calendário, ninguém jamais ficou sabendo qual foi realmente a data em que Jesus nasceu. Alguns povos do Oriente admitem que ele tenha nascido em outubro, outros em janeiro, outros em dezembro. Mas isso é de somenos importância. A data que nós homenageamos o Natal hoje é uma data fictícia, é uma data tradicional, é uma data postiça alinhavada pela igreja. E como foi que a igreja resolveu escolher essa data? A igreja católica entendeu que, sendo Jesus Cristo um grande Senhor e que merecia uma grande homenagem, deveria ser feita tal homenagem num dia em que se reunisse o maior número de pessoas em Roma. Deveria ser uma festa já existente para trazer, para atrair a Roma um número enorme de visitantes. e se pensou exatamente nessa festa do solstício, que trazia muita gente a Roma. Durante três dias o povo comia, bebia à vontade em torno do Templo de Apolo, nas famosas barraquinhas, que não são coisas atuais, não são coisas modernas, são coisas muito antigas. E porque Roma tinha vários vomitórios pela cidade, o povo comia, descarregava para tornar a comer. E durante três dias era uma festa verdadeiramente pagã, de comidas e de bebidas sem limites. Ora, no terceiro dia da festa do solstício, dia 25 de dezembro, então se dava grande procissão com a imagem do Deus Apolo, que rodeava o templo e voltava ao seu altar, sob a ovação do povo excitado, ébrio, feliz a seu modo, naquela festa notável do solstício. A partir daí, a festa de Jesus Cristo foi realizada no solstício de inverno, em dezembro, na Europa Ocidental. Desde aí, o mundo cristão passou a admitir que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. É, para nós, uma data simbólica. Não é verdadeiramente nessa data que Cristo veio à Terra, que Jesus veio ao mundo, mas nós nos acostumamos a essa data. Ela já tomou lugar no nosso íntimo, na nossa consciência cultural. Por causa disso, não há nenhum problema em escolhermos qualquer data para homenagear a vinda do nosso Mestre ao planeta. A partir do momento que sabemos que a data do Natal é uma data simbólica, que nós já introjetamos em nosso psiquismo cristão, vale a pena pensar que Jesus Cristo nasce em nós, nasce em cada criatura, em períodos diferentes de sua vida. Um notável escritor, paulistano, escreveu num dos seus contos, num dos seus trabalhos, uma página intitulada Jesus nasceu, onde e quando. Essa página veio assinada por Vinícius, que era o pseudônimo de Pedro de Camargo. E nessa mensagem, ele procura situar, por exemplo, na vida de Maria de Magdala, quando foi que Jesus nasceu para ela. Não nasceu em nenhum 25 de dezembro. Nasceu naquele dia em que retirou-a da prostituição, para dar-lhe uma vida notável, de respeito, de alto respeito. Se perguntássemos a Simão Pedro, para ele, quando foi que Jesus nasceu, certamente ele poderia responder que Jesus nasceu depois que ele havia negado três vezes e se deu conta do equívoco. E quando o mestre apareceu para ele, abrindo-lhe os braços, como se nada houvesse acontecido, em nome do amor e do perdão. Jesus nasce para cada uma de nossas criaturas humanas, para cada um de nós, num momento diferente, num momento da dor, da morte, da dificuldade financeira, da enfermidade de um parente, de um filho, numa hora de desespero ou num momento de grande ternura e de imensa paz. Logo, é importante que o Natal seja mais do que uma festa em honra do comércio e das vendas de final de ano. Importante que para nós o Natal seja uma festa de intimidade, de coração, de família, de amor. É natural que podemos aproveitar essa data do Natal que o mundo comemora, que a igreja instituiu, para reunir a nossa família. Todas as datas que pudermos usar para o bem, será uma boa data para o bem. Reunir a família, jantar, almoçar, trocar mimos, nenhum problema. O que nós devemos ter cuidado é de não transformarmos o Natal na troca de presentes. Não convertermos o Natal na mesa farta de comidas e de bebidas. Não, não é isso o Natal. Nós nos valemos da data do Natal para fazer essa confraternização. Conscientes de que o mais importante do que todos os presentes que troquemos, todas as comidas que tenhamos e bebidas que bebamos, o mais importante é abrir a nossa intimidade, a nossa gruta do coração, para que aí então Jesus possa nascer. Seria válido cada qual de nós se perguntar, será que na vida que eu levo, do jeito que eu levo, Jesus já nasceu para mim? Será que Cristo corresponde para mim uma realidade vivencial? Ou ainda é um mito reverenciado nos altares, dependurado no pandantif? O que é Jesus para mim? Então, nesses tempos de tantas adaptações, quando o mundo atual converteu Jesus Cristo num produto vendável, num produto comprável, cada cristão autêntico, cada cristão consciente do quanto representa para si a mensagem do Nazareno, se possa perguntar, será que eu já permitir que ele nasça em meu coração? Será possível Jesus Cristo já existir em mim? E quando nós estivermos conscientizados de que Cristo já nasceu em nossa intimidade, apesar de todos os ademanes em torno dessa data, das vendas, das compras, dos móveis novos, da casa nova, dos presentes, das comidas, das bebidas, se apesar de tudo isso e além de tudo isso, nós já tivermos conseguido que Jesus Cristo se aninhe em nosso coração, já tivermos logrado entronizá-lo em nós, a nossa vida terá ganho, qualidade, porque é necessário, como estabeleceu João o Batista, conforme as notas de João o Evangelista, 3, 30, é necessário sempre que ele cresça e que eu diminua. Na medida em que vamos permitindo que o Cristo cresça em nós, através de nós, a partir de nós, é natural admitir que vamos crescendo com ele. Quando desejamos crescer, sem a presença de Cristo em nossa vida, crescemos como cauda de animal, crescemos para baixo e naturalmente nos tornamos pessoas infelizes. O Natal de Jesus não pode ser uma mera comemoração de mesas e de comércio, de trocas e de folguedos, mas deverá ser um momento de profunda reflexão, de penetração, de introjeção, para verificarmos se já somos capazes de nos converter intimamente na cuna, no berço em que nasceu o Celeste Amigo. Amém.